Olá, meu querido amigo ouvinte dessa rádio maravilhosa que toca a voz da esperança, que é a rádio Novo Tempo. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você, sim, e também que você esteja acompanhando o projeto Reavivados por Sua Palavra, né? Porque a cada dia nós estamos lendo um capítulo melhor do que o outro, hein? Como, por exemplo, agora, no livro de Eclesiastes, já com o capítulo 9, escrito aí por Salomão, né? Escuta só o que foi que Salomão escreveu, que é interessante eu deixar aqui pra você. Escuta só isso aqui que ele escreveu. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como nesse mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém se lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Isso está no capítulo de hoje, que é Eclesiastes 9. E esse comentário sobre sabedoria já é, em si, uma verdadeira sabedoria, né? E quem lê, ouvinte, está sempre descobrindo coisas novas, nem que sejam perguntas novas, né? Então, o melhor que você pode esperar hoje não é na sonorização dessa comunicação que agora se estabelece entre você e eu. Não! O melhor que você pode encontrar hoje é no canto mudo desta poesia que lhe espera para ser lida em Eclesiastes 9. Ou seja, você já entendeu o recado, né? Esse comentário que eu estou fazendo aqui é só uma introdução ou um complemento. O importante mesmo é você fazendo a sua leitura de Eclesiastes 9. Eclesiastes 9.